E aí pessoal, tudo bem? Beleza, beleza por aqui. É novo no canal? Se inscreve aí, dá aquele joia, compartilha, marca o sino aí, marca o badalo. Pessoal, já imaginou o Uber Drone, o Drone Uber? Pois bem, lá em Dubai, eles começaram os testes, eles querem transformar Dubai na primeira cidade como táxi drones. Então gente, a demonstração do aparelho com dois lugares, foi realizada sem tripulação nessa segunda-feira. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, espero que não entre num comercial. Olha que massa. Legal, hein? Abriu a tela, sabe que dá? Abriu, abriu e isso. Fica pegando só um pouco. Olha aqui aí. Por dois lugares. Baterias extras, né? Sem controle. E por aí vai. A hora, né? Olha os cabecas brancos. Assim, num primeiro momento, eu não acho esse crédito estável, não. O balanço é muito, então, olha lá. Os créditos são da Reuters, tá? Então, se alguém aqui no Brasil tiver interesse em montar um Uber Drone, tá aí a dica. Olha quantos motores tem aqui. Ah, eu não tenho que parar de novo, velho. Abraço! Fui!